Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Olá! Tá chegando bastante gente nova aqui no canal da gente. E eu vou me apresentar. Eu sou a Maria Eduarda, pode me chamar de Duda. E eu sou a Maria Cecília. A gente veio aqui nessa quinta-feira, dia 13 do 8, mostrar todas as novidades que chegaram por aqui. A gente agradece a todo mundo que tá chegando. Se você é novo aqui no canal, não esquece de se inscrever, ativa o sininho pra receber as notificações. A gente agradece também a todos que nos acompanham por aqui. Pra quem também quiser nos acompanhar na nossa página do Facebook, no nosso Instagram, é DudaPlantaJoinville. E lá a gente mostra bastante do nosso dia-a-dia por aqui. Já vai mostrar pra vocês um pouquinho de cada novidade que chegou essa semana. Lembrando a todos que a gente faz reserva. Então, se vocês não conseguirem vir logo na quinta, sexta, podem estar pedindo pelo ATS que a gente reserve. Deixa separadinho pra vocês retirarem até no sábado. Sobre cartão de crédito e débito, quem tá perguntando, a gente aceita sim. E sobre os envios, a gente vai tá fazendo aqui pelo nosso vídeo mesmo. Então, podem nos chamar no ATS e pedem informações que a gente passa mais informações sobre os envios. Lembrando que os envios abrangem somente algumas cidades de Santa Catarina. Agora, a Duda vai mostrar um pouquinho de tudo que chegou por aqui. Veio bastante coisa linda. Hoje, a gente vai iniciar mostrando os cactos no pote tamanho 11, no valor de 11 reais. Aqui a gente tem o orelha de Mickey na cor amarela. Olha que lindo. Esse aqui é um queridinho, né? Quem é que não inicia ele com a coleção, né? Nos cactos, eu acho que é um dos primeiros. Aqui a gente tem ele na cor branca. Olha que lindo. E a cor vermelha também. Olha só que legal. Olha aqui que fofinho. Vê se não parece umas orelhinhas. Olha aqui que coisa mais fofa. Ó, vê se não parece a orelhinha do Mickey mesmo. Ó, no pote, todos eles no tamanho 11 de 11 reais. Ó, aqui a gente tem esse aqui que é novidade. A Orbea varegata. A floração é muito linda. A gente vai deixar a foto aqui em seguida pra vocês verem a flor dele. A novidade dessas espécies é esse aqui. Olha que fofinho ele, bem escurinho. E eu vou deixar a floração dele também. É um sininho marrom bem bonitinho. Esse aqui também tem uma flor amarela com marrom muito fofinha. Vou deixar a floração dela também. Ó, e cheia de mudinhas. Olha que lindo esse aqui por 11 reais. É o Feroz Cacto. O espinho mesmo muda a tonalidade. É muito fofinho. Olha só esse aqui. Também tá com bastante botão. Mas a gente não sabe a floração dele. Mas é muito fofinho, né? Muito bonito. Olha essas pelugenzinhas brancas. Que coisa mais fofa. Parece uma bolinha de algodão, né? Gente, olha quem é que voltou, né? Esse aqui a gente não poderia deixar de trazer, né? Poltrona de sogra. Essa mesmo. Assento de sogra. Isso é brincadeirinha, né? Sogrinhas. Mas ele é muito bonito, né? E tá enorme o tamanho dele também, né? Por 11 reais. Tá lindo. Olha quem é que teve reposição dessa enorme palmeira de Madagascar. Muito bonita, né? E tão lindas. Ó, a reposição delas. Olha quem voltou. As pessoinhas. Esses cabeças de seres humaninhos. Ou talvez um ETzinho. É ele mesmo. É muito fofinho, né? Voltou ele também. Vê se não parece um peão. Isso mesmo. Quem é que não brincou de peão, né? Ele é muito bonitinho, ó. E olha esse mamilário aqui. Gosta de dar filho, né? Olha quanto bebezinho do lado. E olha o amarelinho. Voltou ele também, né? Muito fofinho. Aqui a gente tem esse aqui. Que parece o assento de sogra, mas ele é mais estreladinho. Bem bonito também. Aqui também tem um... Que parece um joguinho de vareta. É um monte de espinho compridinho, né? Bem bonito ele também, ó. Olha que coisa mais linda. Aqui voltou o dedinho de dama e a sua floração, né? Muito fofinha. A gente acabou de mostrar os cactos no pote 11, no valor de 11 reais. Agora a gente vai mostrar algumas suculentas no pote 11, no valor de 11 reais também. Aqui a gente tem a Orostachis. Olha só, é muito bonitinha, né? Essa aqui foi muito rápido na semana passada. E veio reposição dela. Então, bastante procurando ela. Ó, agora a gente vai mostrar a Gastéria. Pra quem gosta de suculentas da sombra, essa é uma ótima opção, ó. E é muito lindinha, né? Só essa aloe aqui com espinho também. Então, ela era bastante a meia sombra, somente com claridade natural, sem o sol direto. E é muito delicada, né? Muito bonita. Olha quem voltou. Essa ravorte é transparente. É muito bonitinha ela, né? Aqui temos a falcatra também, que é uma delicadeza. Ó, todas essas suculentas que a gente mostrou no pote 11 foram de 11 reais também. Olha aqui quem voltou. E mudas de 11 reais, né? Com preço bem mais acessível. A concha, olha só, ela fecha e parece uma concha de feijão, né? Temos também de 11 reais o ouriço, que é uma suculenta bem linda também, né? 11 reais. Olha quem a gente vai mostrar agora pra vocês. Os cactos, no pote tamanho 11, de 19,90. A maioria vai ser com flores, outros por serem mais adultos, outros por serem diferentes. Aqui a gente tem o chique-chique, que é bem procurado ele, de 19,90. Esse algodão aqui enorme. E olha essa floração laranja, que coisa mais linda ela por 19,90. Tem esse peluciado, muito fofinho também. Olha essa coroa de espinhos rosa. É muito delicadinha, né? Mesmo com tanto espinho, não deixa de ser muito bonita, ó. Temos esses quatro da flor rosinha. Esse aqui é um pouquinho mais baixinho, mas ele é mais gordinho também, com a coroa de espinho. Essa está a pele, ela tá tudo com um botãozinho pra abrir. A floração dela é muito bonita, olha só. Tá tudo pra abrir. A gente vai deixar a floração dela em seguida. Olha essa coroa de espinho amarela, muito fofinha também, né? Aqui tem esse outro, que a espécie dele é um pouquinho menor, mas também não deixa de ser lindo. Também é um amarelinho, um creme. Esse aqui com a flor rosinha, clara também, mas é uma flor mais miudinha, mas também é muito bonitinho. Coroa de espinho rosa mais claro. Ó, aqui tem a florzinha abrindo, é muito bonitinha. Aqui tem esse rosinha bebê, que é uma delicadeza só. Olha que linda a florzinha dele. Tem esse vermelho, que também é muito bonito. Olha que coroa de espinho rosinha clara, que é muito fofinha. Ó, temos esse aqui, que é um pouquinho menorzinha a flor. Temos a flor amarela, que é muito bonita também. E temos essa coroa de espinhos, é um pouquinho mais baixinho esse, mas também é muito bonito. Olha só esses peros cactos aqui, bem adultos, bem grandes, lindos, né? Temos esse aqui com a escaminha um pouco mais amarela. E olha só que delicadeza, esse aqui que tá, esse aqui tá abrindo, mas tem um monte com botão pra abrir aqui, né? Muito bonito, ó. Todos esses cactos que eu acabei de mostrar, mais adultos ou com afloração, foram de R$19,90. E o reposição dessas lindezas aqui, as babies, no valor de R$2,50 cada. A gente vai deixar a foto em seguida, se você quer que reserve, circula ela, manda pra gente que a gente separa ela. Agora, a gente vai tá mostrando aí suculentos no pote tamanho número 9, no pote quadradinho, no valor de R$4,00. Aqui a gente tem essa pele, olha que coloração mais linda que ela tem. Olha essa novidade aqui, que coisa mais linda. Uma calanchói lá que se flora, bem cheinha, puxa bastante pro rostinho, muito bonita. Olha a borda dela, que coisa mais linda. Aqui a gente tem esse diamante, que é uma joia bem linda, né? E olha, vê se não parece ele mesmo, no valor de R$4,00 também. Aqui a gente tem essa delicadeza aqui só, né? Essas bordinhas vermelhas, que é a polidones. Muito bonita. Ó, aqui a gente tem esse espetinho, que ele é mais gordinho, mais branquelo e com as pontas bem vermelhinhas. Aqui a gente tem esse outro espetinho, que ele é mais magrelinho e mais verdinho. Ele é uma crássula, mas também é conhecido como escadinha do céu, espetinho, muito bonito, né? Aqui a gente tem o dedinho de moça. Ó, esse aqui é um pendente também, fica um vaso muito bonito. Aqui a gente tem o repolhinho, que é a chaviana, muito bonita ela, né? Quando pega bastante sol, fica bem crespinha. A gente tem a delosperma, que é uma peludinha muito fofinha, né? Ela dá uma coloração amarela, muito bonita. Aqui a gente tem a deb, que tem uma coloração bem bonita também. Aqui a gente tem uma coisa de fantome, que é uma rosa de pedra, muito bonita. Aqui a gente tem a coxinha, que a floração dela é laranja, muito bonita também. Aqui a gente tem essa, eu chamo ela de azulzinha. Ela tá com duas mudinhas também, dá muito bonita. Aqui a gente tem a doutor Cornelius, que tinta as bordinhas de vermelha e é muito bonitinha também. Aqui a gente tem uma que fica bem vermelha quando recebe bastante sol, que é a Crassula Capitela Campfire. Aqui a gente tem a Black Prince, que é a tonalidade dela, escurinha também, é muito bonita. Quem gosta de suculentas pendentes e que vem rápido, temos a Paraguaiana. Aqui tem essa Nacapsene, eu chamo ela de verdolenga. Ela dá um pelugem no meio, muito bonito também. Ainda das que dão pendente, que crescem rápido, é essa Rubro, que pinta as bordinhas de vermelho e fica muito bonita. Aqui a gente tem a Patinha de Urso, que é uma queridinha, né? Quem é que não gosta dela? Quem gosta de suculentas de meia sombra, a gente tem a Estrela de Davi, Estrela do Mar, que também dá super bem na sombra. Com claridade natural, né? Sem o sol direto. E pra finalizar, temos a Cédum Adolfi, que também é das pendentes, que crescem super rápido e dão um vaso muito bonito. Todas essas que a gente mostrou agora, do pote quadrado, do pote nove, no valor de quatro reais. E a nossa promoção do pote seis, de R$ 1,69, vai continuar até sábado. Olha quanta lindeza! Por R$ 1,69, no potinho já. E se a gente não consegue tá separando, porque é bastante variedade, daí você escolhe na hora. Agora a gente vai tá mostrando as suculentas, no valor de R$ 16,00. Aqui a gente tem essa Pedra da Lua, que é bem gordinha. Olha que fofinha ela, R$ 16,00. Aqui a gente tem a Doretti, que é uma fofinha, né? E tá enorme, no valor de R$ 16,00. Aqui a gente tem a Cristap Beauty, olha só que lindeza essa branquela. Muito bonita, né? No valor de R$ 16,00 também. Temos o Anion Tabuliforme, que é uma suculenta muito linda. Parece uma Vitória Regis, né? Uma planta d'água, mas é uma suculenta. Aqui a gente tem esse Tastos Belos, que é muito fofinho também, olha que delicadeza que ele é. Aqui a gente tem a Agavodes, que pinta as bordinhas bem de vermelhos também, fica muito legal. Aqui a gente tem a Cali Argente, olha que enorme que ela tá, no valor de R$ 16,00. Olha que linda essa branquela. É muita fofura numa só, né, gente? Aqui a gente tem a Lilacina, que também é da família das branquelas e tá bem gorducha essa aqui. R$ 16,00 também. Olha só essa novidade aqui de R$ 16,00, essa peludinha aqui, que pinta as bordinhas de marrom. É uma Calanchói Heriópia, muito bonita, né? Olha quem a gente conseguiu. A colher de prata, tá bem difícil achar essa lindeza aqui, por R$ 16,00. Olha essa híbrida aqui, diferente que ela é. É, é muito linda as pontinhas dela, né? Puxa bem pro vermelho e é muita delicadeza, né? R$ 16,00 cada também. De R$ 16,00 ainda vai ter promoção da Xaviana Pink Friudes, que puxa muito pro rosa, por R$ 16,00. Vai ter Red Tips, por R$ 16,00 também. Silver Star, por R$ 16,00. Pra finalizar as suculentas de R$ 16,00, temos essa aqui, que tá muito pedida. A Peperômia Columé, que é uma suculenta muito rara e é muito delicada, né? Muito fofinha ela. Essas suculentas que eu acabei de mostrar agora foram as suculentas de R$ 16,00. Aqui a gente tem essa Ravortia, no valor de R$ 6,00. Ela é bem gordinha, muito linda ela. Aqui a gente tem o Rabo de Macaco, no valor de R$ 5,00, no pote R$ 6,00. A Ravortia também no pote R$ 6,00. Essa é R$ 6,00 e esse é R$ 5,00. E temos promoção de Rosa do Deserto, no valor de R$ 6,99. É isso mesmo, R$ 6,99. Mudas de Rosa do Deserto, lindas. Olha só, já são de sementes, tem a batatinha por baixo. Por R$ 6,99. Promoção até sábado, ou enquanto durarem os estoques. Envoltou o cacto sereia. Cacto orelha, alguns conhecem, mas é o Rabo de Sereia. Olha que lindos. No valor de R$ 79,90. Olha, ele é bem alto, bem grande. Temos uns poucos menores aqui, no valor de R$ 69,90. Aqui é no R$ 69,90. E os maiores R$ 79,90. Temos também o cacto parafuso, ele voltou. Olha que lindos, no valor de R$ 59,90. Olha quem voltou, as samambaias. No valor de R$ 29,90. Para quem gosta de plantas que toleram bastante a meia sombra, as samambaias são uma ótima opção. Não gostam do sol direto? Gente, e olha que samambaias mais lindas é essa. A renda francesa, ela está no pote R$ 15,00 e o valor de R$ 19,90. Olha quanta lindezza. Aqui a gente tem as costelas de Adão, que é uma planta que está super na moda ela. Também tolera bastante a meia sombra. Dá para botar dentro de casa, perto de uma janela, que pegue claridade natural, sem o sol direto. Essas costelas de Adão, está no valor de R$ 25,00. Temos também a suculenta, que é a mini espada de São Jorge, Varegata, no valor de R$ 10,00 cada potinho. Olha essas dracemas com essas mesclas no meio, que são lindas, né? No valor de R$ 9,90. Olha que linda essas cuias de dentinho de alho. Cedum burrito, rabo de burro, que pode ser conhecido também. Olha que enorme que elas estão, por R$ 39,90. Agora, imagina o que a gente vai mostrar na nossa caixinha da felicidade, ela mesmo. Aqui a gente tem a Atlas, ela está no pote 11. Muito linda essa coloração, né? No valor de R$ 69,00. Ela veio um pouquinho menor, mas bem mais barata, né? Aqui a gente tem uma outra novidade, que é a Sirius. Olha que coloração que ela é também. Muito delicada, né? No valor de R$ 85,00. Aqui a gente tem a Taurus, que também tem uma cor muito bonita, né? No valor de R$ 59,00. Aqui a gente tem a Electra, ela voltou. Depois de muito tempo, ela voltou. A Electra está no valor de R$ 69,00. Olha essa lipstick, que enorme que ela está. No valor de R$ 95,00. Aqui a gente tem mais Electra, só que o tamanho é maior. E elas estão no valor de R$ 99,00. Olha essas aloe, o que que é isso? Elas são muito exóticas, né? São três espécies diferentes. Um valor de R$ 49,00 cada. Olha essa caixa, que coisa mais linda. Aqui a gente tem uma Supervivam Odite, no valor de R$ 65,00. Aqui a gente tem a Fabiola, no valor de R$ 35,00. Aqui a gente tem a Laguna, no valor de R$ 32,00. A Arroia, que é a Varegata, no valor de R$ 32,00 também. Aqui a gente tem a Blue Yeron, no valor de R$ 38,00. Essa Falcária, que é muito linda, no valor de R$ 39,00. Essa Supervivam Escurinha, no valor de R$ 24,00. Olha só essa norma aqui. Está com floração. Olha que coisa mais linda. No valor de R$ 38,00. Aqui a gente teve a reposição da Mona Lisa, que foi muito rápido na semana passada, né? No valor de R$ 24,90. Elas dão gigantonas. A Mona Lisa é enorme. Aqui a gente tem a Kubik Frost, que é uma delicadeza só, né? No valor de R$ 39,00. Olha quem voltou. A Barombold, essas rugas enormes, né? No valor de R$ 129,00. A gente tem só duas unidades. Olha esse cacto, que exótico, diferente. Ele é um enxerto, mas é muito lindo. Olha aqui quanto bebezinho. No valor de R$ 29,90. Olha quem voltaram. As queridinhas, que são as Glaucas. A gente tem ela no pote 15, no valor de R$ 75,00. Ela no pote 15, um pouquinho menor, no valor de R$ 69,00. No pote 11, também linda, no valor de R$ 49,00. Aqui a gente tem as belezuras, as princesas, as rainhas. A cante, a rainha das suculentas, né? Essa pruína branca aqui, é muito fofa, né? Elas estão no pote 11. A gente tem ela no valor de R$ 89,00, essa e essa. E essas duas um pouquinho menores, no valor de R$ 79,90. Olha essa lindeza. A goiabinha, ela mesmo, né? Essa mescla na folha, é um diferencial dela e deixa ela muito linda, né? No valor de R$ 28,00. Olha esse aênio, no pote tamanho 15, cheio de bebê ao redor. Olha ali quanto filhotinho. No valor de R$ 39,90. Temos também esse outro aênio, que ele é da folha mais fininha também, mas é do escuro. Olha só que enorme, no valor de R$ 39,90. Olha só que coisa mais linda. Temos a Lovely Rose, que é a rosa mais linda de todas, né? E temos a Dionise, um pouquinho maior. Elas estão no valor de R$ 39,90 cada. Aqui a gente tem essa queridinha, que é a Holly. Muito fofinha, né? No valor de R$ 29,90. Aqui a gente tem a Gavoides Ice, no valor de R$ 45,00. A Rony Pink, que tem uma coloração muito linda, no valor de R$ 75,00. E a queridinha, né? Romeo Rubin, tinha muita gente pedindo ela, no valor de R$ 65,00 cada. E a gente tem essa lindeza, que é a longíssima, com uma outra variação. Olha a coloração dela por baixo, que coisa mais linda que ela é. No valor de R$ 39,00. A gente tem aqui a Ebony também, que é uma Gavoides linda. Aqui a gente tem a Flash Princess, é uma novidade muito linda. Todas essas da essa caixinha, no valor de R$ 39,00. A gente vai mostrar os Cactus Astrops, de R$ 29,90. Eles são mais adultos, ó, bem gordinhos. No pote 11, tem ele branco com bastante espinho. Branco sem espinho. Ó, verde com espinho, ele aqui, ó. Aqui tem eles verde com espinho pra cima, é um pouquinho diferente. Temos essa Euphorbia Lacta Varegata, no valor de R$ 29,90 também. Reposição desses vendinhos, o tapete perso, ó. Tem alguns com botãozinho pra abrir. A floração dele é linda, né? Não tem o que falar. No valor de R$ 79,90. Eu vou deixar a floração dele aqui em seguida pra vocês verem que é lindo. É um cacto bem raro esse. Para os colecionadores de plantão, não pode faltar, né, as plaquinhas de identificação. Ela vem 50 unidades, no valor de R$ 10,00 cada pacotinho. Agora eu vou estar mostrando pra vocês um pouquinho dos vasos que a gente tem pra vocês. Olha que lindo esses porquinhos, que é pra plantar suculenta. Já tem furos por baixo. Ó o tamanho dele, vai bastante suculenta, no valor de R$ 30,00. Aqui a gente tem as jarras pintadas, no valor de R$ 20,00. Temos também o bule, ele é menorzinho, no valor de R$ 15,00 cada. Temos esse prato viradinho de lado, no valor de R$ 14,00. Temos essas jarras um pouquinho menores, elas, ó. Também dá pra plantar suculenta, tem furo por baixo, no valor de R$ 15,00. Temos esse vaso pra bonsai, que também dá pra plantar suculentas. Olha que lindo, no valor de R$ 14,00. Temos os vasos de tijolinhos pintado, no valor de R$ 15,00 cada. Temos esse aqui também, ó, no valor de R$ 10,00 pintadinho. Olha que linda esse cestinho, no valor de R$ 16,00. Temos ele pequenininho, no valor de R$ 12,00, também com furo por baixo. Olha essas xícaras. A grande, olha ela, no valor de R$ 20,00. E a menor, no valor de R$ 15,00, ó. Tem a alça do lado, muito linda. Pra quem gosta de enfeitar os mini jardins, tem as miniaturas, ó. Os vasinhos, no valor de R$ 4,00 cada. Tem mini casinhas, olha que linda ela. Isso aqui é miniatura, gente, é muito pequenininho, ó. No valor de R$ 6,00 cada. Olha só esses bobs, que coisa mais linda, no valor de R$ 24,00. Temos também o grute, no valor de R$ 24,00. Dá pra plantar suculenta e fazer o cabelinho. Olha que lindeza. E os fotinhos, né, no valor de R$ 4,00, que cabe o pote seis dentro. Olha quem voltou essa lindeza, que é o comedouro. Gente, isso aqui fica muito lindo pra plantar suculenta dentro. Olha o tamanho dele, dá pra plantar umas duas, três suculentas. E já tem furos por baixo, ó. Então, é bem prático. No valor de R$ 7,00. A gente tem esse vaso, olha que lindo ele. Olha o tamanho dele. Tem furos por baixo, no valor de R$ 8,00. Tem os queridinhos, né, que é o de tijolinho. Olha o tamanho dele. Esse é um pouquinho maior, tem furo por baixo, no valor de R$ 10,00. Em mini jardim, temos essa bacia. Tem furos por baixo, é bem grandinha, no valor de R$ 15,00. Em mini jardim, a gente tem esse liso, ó, o tamanho grande também, no valor de R$ 20,00. Também alguma opção de vasos pra colocar no chão, ó, bem grandes eles, no valor de R$ 20,00. Temos essa outra opção de chão, um pouquinho menor, no valor de R$ 16,00. E aí, o que acharam dessas lindezas todas que acabamos de mostrar por aqui? Ó, qualquer dúvida, qualquer encomenda, nosso ato está na descrição. É só chamar pro endereço também, a gente passa a localização, é mais fácil pelo ato. E o nosso horário de atendimento essa semana vai ser hoje, quinta-feira, dia 13 do 8 até as 20 horas. Amanhã, sexta-feira, das 8 às 19 horas. E sábado, das 8 às 16 horas, sem fechar para almoço. Ó, então, a gente espera vocês aqui. Vem! Vem!